Pessoal, muita gente pediu pra falar no vídeo, eu não gosto de falar no vídeo, mas nesse aqui eu vou abrir uma exceção. Tá beleza? Tamo indo pra Serra do Navio, Macapá, Serra do Navio. Serra do Navio, dispensa comentários quem já ouviu falar, né? Mas quem não ouviu falar, vou colocar algumas imagens. E simplesmente alguns lugares mais bonitos do Amapá. O Amapá tem muitos lugares bonitos, mas Serra do Navio é uma exceção, porque é muito bonito mesmo, tá? Então vou começar essa viagem aí. Aqui, vamos pegar daqui a pouco a Perimetral Norte. A gente vai sair aqui da BR 156, a BR que nunca acaba. Mas o dia acaba, se Deus quiser. A gente vai entrar aqui no município de Porto Grande, daí começa a viagem propriamente dita, né? Porque até Porto Grande é asfaltado. E de Porto Grande pra lá esse asfalto ainda não saiu até hoje. Porque Serra do Navio é muito bonito e era pra ser asfaltado, que aí a maioria do povo ia estar sempre indo lá visitar, porque é muito bacana. Tá beleza? Tamo junto. Isso aí, ó, apressadinho. É, brincadeira, pessoal. Olha aí, ó. Porto Grande. Porto Grande se desenvolveu muito. Ele não era... Ele não era... Muito... Não tinha muitas pessoas, né? Mas aí se desenvolveu bastante aqui. Mas ainda não tem porto e ainda não é tão grande, né? Então é Porto Grande. Queria colocar uma música de fundo, mas o YouTube é muito chato. Pode colocar nem... Vou colocar um ai aí que já tem que... E aí, doutorado. Pois é, Porto Grande aqui, ó. A gente vai passar direto, a gente não vai parar aqui, Porto Grande. A navegadora, a mana, Eva, é a navegadora. Ela aqui tá vendo GPS. Posição de satélite. Pra gente não se perder aí no caminho. Daqui a pouco vai começar a perimetral norte. Beleza? Aê! Tá ali ela. Olha quem tá ali, ó. Olha quem tá ali, em perimetral norte. Mano, acabou a beleza agora. Estrada de chão. E quem quiser ir passear do navio é assim, pessoal. Os governantes da Amapá até hoje não concluíram essa estrada. Não sei nem se se esforçaram pra que pudesse... Asfaltar. Mas o vídeo não vai ser só reclamação, não é só nem isso agora. Tá beleza? Olha aí, ó. Olha aí a lindeza aqui, ó. Barro puro. A gente tá no mês de junho e... Deu uma chuva, deu uma trégua, né? E aí vai começar o liquidificador, né? Batendo todo o tempo. Até em Serra do Navio. E aí a gente vai filmando alguns trechos aí que são legais aqui da estrada, da Perimetral Norte. Tá? E aí vocês vão acompanhando aí. Nossa saída pra Serra do Navio, ela é... Ela é em torno de duas horas e meia a três horas, por causa da estrada, né? São poucos... De Porto Grande pra Serra do Navio são uns oitenta quilômetros, mas... É chão, né, pessoal? Aí... Já viu. Mas aí é o seguinte. Essa estrada... Tem uma empresa que... Ajuda a fazer manutenção por causa das carretas. Aí... De certa forma fica... Transitável, né? Mesmo no inverno dá pra... Transitar. Entendeu? É isso aí. Bora junto. É, pessoal. Tá tremendo é porque é só buraco mesmo na estrada. Estamos chegando no Cupixi. Tem uma lombada de meio metro de altura aqui. Olha, olha. Aqui é o Cupixi, pessoal. É uma comunidade... Entre Porto Grande e Pedra Branca. Tá? Tá lá embaixo. Estamos descendo aqui. E... Colocar um pouco de chiado pro YouTube procurar... Ver de quem é essa música. E... Diminuiu a velocidade aqui pra ver se não balança muito. Tá aí, ó. Cupixi. É esse o nome? É esse o nome. Aí, ó. Ei, cara. Ana Montana. Não. É o garim. Pois é, tá passando aqui com o Cupixi. Mano, até a GoPro aqui sofre aqui nesse negócio aqui. Depois a gente volta. Vou fazer a velocidade pra ver se não balança muito. E... E... Estamos seguindo. Aqui é a Perimetral Norte. Pra quem gosta de estrada de chão, é isso aí. Então, beleza. Pois é, gente Essa aqui é uma das ladeiras mais altas Da estrada Entre Pedra Branca E Porto Grande Mas eu não sei te dizer o nome Daqui, entendeu? Dessa serra Serra da Manguba Serra da Pancada Cedo, arrependido Agora estou ajeitando Melhorou um pouquinho a estrada Mas mesmo assim Tá, pessoal? Olha só a visão lá embaixo Vamos descer agora Vai lá, pessoal Olha lá Viu aí? É por isso que eu não gosto de falar Que às vezes eu quero fazer gracinha no vídeo Olha aí Vamos descendo Olha o espetáculo aí Desce É uma serra muito alta Mas eu não sei te ir para a montanha Ajeitando aqui a estrada Graças a Deus Acho que vai melhorar A gente já volta aí Beleza Perimetral Norte Porta Siso Dá um jeito aqui Depois de muita dor na costela Tá aí Chegamos, pessoal Em Pedra Branca De Pedra Branca Para a Serra do Navio É uns 15 a 20 minutos A gente vai dar uma paradinha aqui Nossa câmera Está tremendo tudo Mas é isso aí Pedra Branca Do Amapari Amapari é o nome do Rio, tá? Rio Amapari Se der um tempinho A gente pode fazer uma filmagem lá Não sei se vai dar Não vou prometer Ah, sim Se foi a Se foi a prefeita que mandou Dar uma raspada na estrada Parabéns, prefeito Se foi o DENIT Parabéns, DENIT Se foi o governo do Amapari Fez mais do que obrigação Olha aí Olha aí o portal aí De Pedra Branca Isso Já está tentando pegar Fala um pouco, Eva Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Aqui é um balneário Bem na entrada da cidade A cidade é que está bem ajeitadinha E a Pedra Branca Do Amapari É uma das mais Ajeitadinha, né? E a pior Calçõe Calçõe é largada A gente vai parar Vamos fazer o almoço aqui E depois a gente segue Para Pedra Branca Não, Pedra Branca não A gente segue para Célula Viva Pois é, pessoal Agora vamos para Célula Viva Eu amo Pedra Branca Pedra A cidade, ela Está bem ajeitadinha aqui A Pedra Branca E mais movimentada Bem mais movimentada Aqui A Pedra Branca 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 A caminhos que eu amo, hein? A gente vai voltar para a Perimetral. A gente vai voltar para Perimetral. A gente vai voltar para Perimetral Norte. 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 Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos pertinho de Serra do Navio. Porque o nome... Está aí, ó. O que é que o nome é Serra? É por causa disso aí, ó. Olha lá. Entendeu? O que é... Rodeado de Serras. Ali... Aquele que vocês estão vendo é o... Mirante da Torre e muitas outras. Por isso aí, tá? Por isso aí. Estamos bem pertinho de Serra do Navio. E agora melhorou aí, ó. Até para filmar. Pois é, gente. Serra do Navio, ele é... É uma serra. São várias montanhas. E... Tem... Muitos rios. Muitos córregos. Tem corredeiras. Tem cachoeira. E o Amapá é bem... É bem servido nessa área aqui. É, pessoal. Serra do Navio. Chegamos. A gente levou um pouquinho de tempo, mas... Aqui. Aqui é a entrada da cidade. Né, prefeito? Já estamos na cidade agora. Aqui é uma cidade histórica, né? Aqui de... Com várias... Com o Amapá... Com o Amapá. Com o Amapá. Vou pegar aqui o... Com o... Com o asfalto que fizeram. So fizeram isso aqui, ó. Olha. É sério Olha aqui Chão Buraco O asfalto é bem aqui É galera Isso aqui é Amapá Sim, Serra do Navio No Amapá Brincadeira Só tem asfalto pra quem vem Pra quem vai não tem asfalto É pessoal Amapá Um dia isso muda Bonita Serra do Navio é bonita Brincadeira É só mal administrado Montanha Cercada de montanhas Marcionante, cara Como é que pode um negócio desse? É por isso que eu não queria falar no vídeo Prefeitura 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 é ali O auditório municipal é novo O auditório Ah, pelo menos isso aqui Tá bonito O auditório municipal aqui do lado Aqui é o centro É considerado o centro aqui, né? E agora não tem asfalto nem pra mim nem pra ti Na frente da prefeitura É Não tem asfalto nem na frente da prefeitura Pega o prefeito Tu é doido, né? É, sério Nossa, ali em cima a gente tem um mirante Lá em cima Não sei se tá limpo Se dá pra ver Dá pra ver lá? Olha lá Não dá pra ver daqui O mirante Chegamos Beleza? Daqui a pouco mais imagens Guarda o mora na praça Tá? Aquí até a próxima 55 Drive Tr Parents Drive 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 Vamos lá. Vamos lá.